Outrora vagava pelo mundo, com um vazio enorme dentro do peito. Por mais esforço que fosse investido, conectar-me ao sagrado seria algo muito distante. Não tinha jeito. Não pela falta de fé, nem pela falta de tentativas, havia muito a perdoar, tantas questões, internas brigas. Algumas décadas foram necessárias, muitas lágrimas, pensamentos ruins, duras batalhas. Mas a dádiva da vida existia, o desejo de viver me conduzia. E quando tudo parecia perdido, descobri que renascia. Veio de lá, do meio da floresta, o amor da mãe Gaia que nos empresta, o remédio da alma, a cura do espírito, o elixir da sabedoria. Veio de lá, dos ancestrais, das tribos, dos caboclos, dos índios, de várias etnias. Consagra o cipó, com a força da rainha. Consagra. Um súbito instante, a consciência se expande, como a flor de lótus é desabrochada. O coração se expande, emoções são sentidas, muitos sentidos aguçados. Perdões são dados, muitos perdoados. Uma profusão de sentimentos são vividos, muitos alegres e outros sofridos. É a medicina ancestral, é a cura do astral, trata o corpo, trata a alma, limpa todo o mal. Essa medicina tem história, tem poder, vem trazer luz e alento, transforma o seu ser. Deixe, deixe ela agir, se entrega, sinta o seu poder. A ayahuasca cura, a ayahuasca sara, ela vem pra resgatar, te limpar, te libertar, te devolver o prazer. O prazer do viver, do amor, do bem-querer. Sentimentos estes que outrora sucumbidos, voltam a florescer. Hoje sou iluminado por essa força elemental, que transforma o meu viver. Aho, ayahuasca. Aho, filhos da luz. 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 Amém. 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 É minha jurema, minha jurema Que levantou o que arou, o que arou, meu pai É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou Jurema é cabocla da mata, é cabocla guerreira O amor de jurema é joia verdadeira Jurema do nosso contra é guardiã dos tesouros De Osã e Oxóssi, de Ogã no Ataba e do Noque É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou É minha jurema, minha jurema que levantou O que arou, o que arou, meu pai O que arou, o que arou, meu pai É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou É minha jurema, minha jurema que levantou Jurema é cabocla da mata, é cabocla guerreira O amor de jurema é joia verdadeira Jurema do nosso contra é guardiã dos tesouros De Osã e Oxóssi, de Ogã no Ataba e do Noque É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou O que arou, o que arou, meu pai O que arou, o que arou, meu pai É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou Jurema é cabocla da mata, é cabocla guerreira O amor de jurema é joia verdadeira Jurema do nosso contra é guardiã dos tesouros De Osã e Oxóssi, de Ogã no Ataba e do Noque É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou É minha jurema, minha jurema que já chegou É minha jurema, minha jurema que levantou O que arou, o que arou, meu pai O que arou, o que arou, meu pai É minha jurema É minha jurema, minha jurema que levantou 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 Amém. Amém. Falange chegou, bate o cabeça no condar Vamos saudar, sarava, pemba de umbanda Afirma o ponto, guardiões de Aruanda Vem proteger, defender e afirmar Que até a mim nenhum mal há de chegar Guarde seus filhos na proteção de Jesus E guarde a porteira do nosso ponto de luz As ferramentas da minha vida em ação São disciplina, pé no chão e oração O aroiê é chu, o eixo é mojubá O fogo nos mostra como se movimentar Afirma o ponto, seu eixo, afirma o ponto Afirma o ponto, tranca a rua, afirma o ponto Afirma o ponto, seu caveiro, afirma o ponto Afirma o ponto, morador, afirma o ponto Firmando o ponto da firmeza interior Estará guardado pelo ser superior Ó Santo Antônio, venha nos abençoar Que nosso caminho, orixá, há de guardar Afirma o ponto, tiriri, afirma o ponto Afirma o ponto, capa preta, afirma o ponto Afirma o ponto, sete em cruz, afirma o ponto Afirma o ponto, girar mundo, afirma o ponto Afirma o ponto da firmeza do meu ser Que toda ordem venha se estabelecer Movimentando, consagrando a união A minha cura é a cura do meu irmão Que toda dor e mazela interior Seja transmutado pelo fogo do amor Salve os guerreiros, guardiões de Aruanda Salve São Miguel, rei chefe da Umbanda Estremecer, movimentar e ensinar Falange chegou, bato cabeça no Congar Vamos saudar, Saravá, bem, guarde Umbanda Afirma o ponto, guardiões de Aruanda Vem proteger, defender e afirmar Que até a mim nenhum mal há de chegar Guarde seus filhos na proteção de Jesus E guarde a porteira do nosso ponto de luz As ferramentas da minha vida em ação São disciplina, pé no chão e oração Laroiê, Exu, Exu é Mojubá O fogo nos mostra como se movimentar Afirma o ponto, seu Exu, afirma o ponto Afirma o ponto, tranca a rua, afirma o ponto Afirma o ponto, seu caveiro, afirma o ponto Afirma o ponto, Marapô, afirma o ponto Firmando o ponto da firmeza interior Estará guardado pelo ser superior Ó Santo Antônio, venha nos abençoar Que nosso caminho, o orixá, há de guardar Afirma o ponto, tiriri, afirma o ponto Afirma o ponto, capa preta, afirma o ponto Afirma o ponto, sete em cruz, afirma o ponto Afirma o ponto, giramundo, afirma o ponto Afirma o ponto, da firmeza do meu ser Que toda ordem venha se estabelecer Movimentando, consagrando a união A minha cura é a cura do meu irmão Que toda dor e mazel interior Seja transmutado pelo fogo do amor Salve os guerreiros, guardiões de Aruanda Salve São Miguel, o rechefe da Umbanda O rechefe da Umbanda Boa noite, seu giramundo Vem humilde lhe pedir Abençoe todos os caminhos Que na vida eu segui Boa noite, seu giramundo Vem humilde lhe pedir Abençoe todos os caminhos Que na vida eu segui Que eu caminhe com força e fé Na fé do baiobatala Que nos ensinos de Oxalá Estejam sempre a minha guia Que eu caminhe com força e fé Na fé do baiobatala Que nos ensinos de Oxalá Estejam sempre a minha guia Seu giramundo vai girando Vai girando pra todos por ar E também os caminhos vão se abrindo Salve sua força no contato Seu giramundo vai girando Vai girando pra todos por ar E também os caminhos vão se abrindo E também os caminhos vão se abrindo Salve sua força no contato E também os caminhos vão se abrindo 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 Salve sua força no contato E também os caminhos vão se abrindo 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 Mundo gira sem parar Ele gira lá na camuca Ele gira pra morar Como a noite e seu giramu Vem humilde me pedir Abençoe todos os caminhos Que na vida eu sei Como a noite e seu giramu Vem humilde me pedir Abençoe todos os caminhos Que na vida eu sei Que eu caminhei com força e fé Na fé do pai ou bagalá Que os ensinos de Oxalá Estejam sempre a minha vida Que eu caminhei com força e fé Na fé do pai ou bagalá Que os ensinos de Oxalá Que estejam sempre a minha vida Ele tinha mudo Vem humilde me pedir Giramundo, vai girando, vai girando pra todos morar Os caminhos vão se abrir, salve a sua força do lugar Girar, girar, seu giramundo Girar, girar, seu giramundo Com a bênção de Oxalá, de Nossa Senhora da Conceição A Rainha Iemanjá, os eixos agora vão descer pra trabalhar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Girando e limpando as mantinhas do lugar Girando e limpando as mantinhas do lugar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Os eixos agora vão descer pra trabalhar E essa é a penda de Iomu, com a bênção de Oxalá Nossa Senhora da Conceição, a Rainha Iemanjá Os eixos agora vão descer pra trabalhar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Girando e limpando as mantinhas do lugar Girando e limpando as mantinhas do lugar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Sarava todos os eixos, salve a Rainha do Mar Sarava a Senhora, o mundo e nosso Pai Oxalá Os eixos agora vão descer pra trabalhar E essa é a penda de Iomu, com a bênção de Oxalá Nossa Senhora da Conceição, a Rainha Iemanjá Os eixos agora vão descer pra trabalhar Girando e limpando as mantinhas do lugar Girando e limpando as mantinhas do lugar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Sarava todos os eixos, salve a Rainha do Mar Sarava a Senhora, o mundo e nosso Pai Oxalá Os eixos agora vão descer pra trabalhar Os eixos agora vão descer pra trabalhar E essa é a penda de Iomu, com a bênção de Oxalá E essa é a penda de Iomu, com a bênção de Oxalá De Nossa Senhora da Conceição, a Rainha Iemanjá Os eixos agora vão descer pra trabalhar Curiando e limpando as mantinhas do lugar Curiando e limpando as mantinhas do lugar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Curiando e limpando as mantinhas do lugar Curiando e limpando as mantinhas do lugar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Os eixos agora vão descer pra trabalhar Curiando e limpando as mantinhas do lugar Música Música Louvados estejas em nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre estejas e louvados, vamos começar nossos dias louvados e divinos Espíritos santos, vamos pedir nosso Senhor Jesus Cristo, livrando de todo mal, de toda perseguição, de toda inveja, de todas as coisas negativas, vamos pedir nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Divino Espírito Santo, que se possas visitar todos os cômodos de nossas casas, todas as etapas de nossas vidas, e se possas visitar todos os nossos corpos físicos, astrales, mentais, espirituais, né filha? Que nosso Senhor Jesus Cristo, possas estar conosco, hoje e agora e sempre, né filha? E se louvados estejas em nosso Senhor Jesus Cristo, filha, assim, mas sempre estejas e louvados, e que este Divino Espírito Santo, se possas fazer todas as limpezas que precisam ser feitas nos quartos e cantos, né filha? E que assim seja-se, e dizer Jesus é muito bom pra nós, né filha? Vamos se louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, salve Jesus Cristo! Vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, abençoando nosso bondade, com a proteção de Oxalá. Vovó Maria chegou, vovó Maria vem do céu, trazendo forças e muito amor, com as bênçãos de São Miguel. Vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, com a bênção de Olorum e a força de Pai Ogum. Vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, vencendo pra curar com muito amor. Vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, e vem trazendo os ensinamentos, nos ensinando o perdão. Vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, nos trazendo a salvação, nos afastando da ilusão. Vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, ela vem vindo com alegria, trazendo luz pra essa família. Vovó Maria chegou, vovó Maria chegou, vem vencendo com as santas ervas, nos libertando de toda dor. Vovó Maria chegou, 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 vovó Maria chegou Amor, Amor, Amor 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 Música 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 Amém. 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 Porque caboclo, sete estrelas,ências forças pintadas. Cobra, coral, julgo verde. Mata virgem, águia dourada, sem caldo Dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Porque Bambuclinho, Araribóia, Jucupira, Urubatã, Pena Branca, Robimato, Caporrua Dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Vim te apresentar, dá-me licença, pra nessa mata entrar no reino de Oxóssi Favo de mel, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi Vim me apresentar, dá-me licença Pra nessa matembrada o reino de Oxóssi A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amor, perdão, gratidão Amor, perdão, gratidão Amor, perdão Amor, perdão Amor, perdão, gratidão Amor, perdão, gratidão Amor, perdão, gratidão Amor, perdão, gratidão Amor, perdão Amor, perdão, gratidão Amor, perdão, gratidão Amor, perdão 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 Amém. 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 Amém.